Hello! Eu sou a Tietir Magali, sou professora de inglês da escola Isabel Alves Lima, da Rede Municipal de Ensino. Eu vim aqui hoje trazer uma atividade para vocês que estão em casa, estão com o papai e a mamãe, protegidos, não é? E hoje eu trouxe essa atividade bem gostosa para vocês fazerem. Pessoal, vocês já conhecem essa Big Fruit aqui, não conhecem? Isso é uma Apple. Apple. Repeat. Apple. Apple em inglês é maçã, certo? Então, essa maçã aqui, ela é red. Que cor é red mesmo? Vermelho. Muito bem. Red é vermelho e a Apple is red. A maçã é vermelha. Então, a Tietir veio pedir para vocês pintarem a maçã de vermelho ou se vocês quiserem ainda fazer uma coisa mais bacana, vocês vão procurar papeizinhos vermelhos, fazer bolatinhas e colarem toda a maçã, deixando ela very red. Deixando-a bem vermelha. Quero que vocês façam isso com muito capricho e depois a Tietir a corrige, ok? Espero que vocês estejam bem protegidos com o papai e a mamãe em casa e que logo, logo isso tudo passe e voltemos a ter as nossas aulas presenciais de novo. Um beijo para você. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.